Estou de pé aqui em Málaga ainda. Vocês viram aí que ontem choveu a Bessa, né? Hoje o dia amanheceu bem feio, assim, bem nublado. Então eu não fiz muita coisa. Já são 5 horas da tarde e eu tô saindo agora pra fazer um passeio super legal que eu ainda não vou contar pra vocês o que que é. Mas eu posso adiantar que é um passeio que tem uma vista linda da cidade e que eu tô super ansiosa, assim, já queria ter feito antes. Mas só hoje que eu parei realmente pra me organizar pra ir. Então, vamos lá. Eu acho que são, tipo, uma hora e meia de caminhada. E eu vou começar agora, por aqui. E aí 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 Bom, então eu comecei aqui a minha caminhada. Subida, na verdade, para o castelo de Gibraltar, que é uma fortaleza que protegia a parte baixa aqui da cidade. E eu resolvi falar agora, porque daqui a pouquinho eu vou estar sem fôlego. Porque olha onde eu vou subir. Simplesmente, tipo, lá no topo. Então, assim, vai ser um pouquinho difícil, mas tô preparada. Vamos que vamos. E daqui de baixo, já dá pra ver. Olha que maravilhoso. Toda essa construção aqui que eu vou visitar depois do castelo. Me sugeriram fazer assim, então, vamos lá. E eu tô ouvindo música porque eu acho que essa subida precisa de um incentivo, né? Eu tô ouvindo música. Eu tô ouvindo música. Bom, eu tô praticamente na metade do caminho, mas já dá pra ver o quão lindo é aqui. E eu queria mostrar pra vocês essa vista. Antes de continuar subindo, que ainda vai ficar mais bonita, mas olha que linda já. Queria morar aqui, ó. Acho que eu vou me mudar pra cá. Bem, aqui já dá pra ter uma vista bem boa também. Ali é o farol que eu fui ontem. Aqui que eu andei pela orla o dia inteiro. Almocei, mostrei pra vocês. E agora eu tô fazendo isso aqui, ó. Tô subindo. Tô subindo. Tchau. 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 Então, só pra situar vocês aqui, olha. Essa é a Plaza del Toros, daqui de Málaga. E ali atrás é a Praia de La Malagueta, que é a praia principal aqui de Málaga. Tirando o porto, né? Porque antes da praia tem o porto, que eu mostrei pra vocês ontem. Aqui atrás, então, fica a construção conhecida como Alcazaba, a catedral daqui de Málaga. E tem ali, mas pra cá tem o porto, o farol, porque tudo aqui, ó, nossa região. O que eu tô achando engraçado, e eu tenho que compartilhar com vocês, é o seguinte. Várias pessoas ficaram falando quão difícil era subir aqui, né? Fazer essa subida. E eu tô achando super tranquila. Tudo bem, leva um tempo e tal. Tem que ter um preparo. Mas não é nada demais, assim, comparado com o que a gente tá acostumado a fazer no Rio e tudo mais. Tô achando bem tranquila. Já tô quase chegando aqui no topo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. É tipo um labirinto, isso aqui é muito legal. A gente vai subir no estudo, até chegar lá em cima. Tchau, tchau. Hora de descer, já tá ficando tarde. Dá pra descer de ônibus também, mas eu vou descer a pé, porque eu achei a subida tranquila, então eu quero fazer um pouquinho mais de exercício. E pra compensar todo esse exercício, eu vou comer essas bolachas, bolachas, que são na verdade aqueles cereais de arroz, sabe? Redondinhos, só que esse aqui tem sabor de framboesa. Vamos esperar a gordice do dia. Muito bom. Aprovado. Tem de outros sabores também, mas essa é a primeira que eu tô experimentando, assim, com essa cobertura. Tchau, tchau. 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 Tchau.